Olá turma, eu sou a Manoza Viegas e nesse canal lindonas eu ensino como sempre coisas maravilhosas com fio de metal, não é verdade? Olha, mas antes de falar do brinco que nós vamos aprender hoje eu quero pedir a vocês se inscrevem no canal, dê o seu joinha, faz um comentário, me fala de onde você tá me assistindo, né? Ativa aquele sininho porque você vai estar sempre recebendo as minhas notificações e os meus novos vídeos. Eu tenho também o meu canal no Instagram o arroba vanusa.viegas para você me seguir que a gente posta coisas maravilhosas e tem o meu curso o Crochetando de Metal 2.0 que tá aí na descrição onde eu ensino muitas peças, pego do básico até o avançado e te ensino tudo, tá bom lindas? Bom, o brinco que eu vou ensinar para vocês hoje, que é um brinquinho triângulo, eu vou fazer como eu fiz nesse brinco aqui que eu ensinei para vocês. Primeiro eu ensinei a parte de cima e depois eu fui ensinando as complementações. Você pode tanto fazer só a parte de cima e vender como você pode fazer essa coisa aqui maravilhosa, né? Então, o nosso triângulozinho de hoje, olha, bem delicadinho que eu tô ensinando, eu vou fazer a mesma coisa. Na próxima aula eu vou ensinar para vocês um complemento e que ele vai ficar maior e show de bola, tá gente? Então, vamos lá. Assim, na minha aula eu ensino, você pode fazer com um fio e pode fazer com dois fios, tá? A critério. Vamos para a nossa aula, turma? Bom, turma, para fazer o nosso brinquinho triangular, né? Nós vamos usar uma base, né? Triângulo. Vamos ver a medição aqui, eu tenho uma reguinha aqui quebrada, bem prática, olha. Aqui tá dando de largura aqui em cima o ângulo, né? Mais ou menos, peraí, gente. Ó, tá dando oito assim e tá dando aqui na abertura, né? Oito também. Então, dá oito por oito o ângulo interno, tá? Oito por oito o ângulo interno. Se eu tiver de um também, não tem problema, pode ser utilizado, tá? Então, usei fio preto. Vou usar dois, tá, gente? Ah, Vanusa, como é que eu faço para ter dois? Gente, ó, você pega um rolinho aqui e coloca um pouco, tá bom? Vamos lá. É, cortador, que eu sempre uso. Agulha de crochê, você pode usar 0,75, você pode usar 1, você pode usar 0,9, tá? E eu tenho aqui esse vidrilho aqui, bem misturadinho, sabe? Ele é bem furta-cor. Agora, se você não tiver esse, quiser usar esse azul aqui, ó, azul petróleo, azul bique, vai dar certo também. Por que que eu tô indicando para vocês as cores? Porque depois, gente, como já falado, nós vamos continuar esse brinco e aumentar ele. Então, a primeira parte, eu tô fazendo como eu fiz em alguns brincos. Nós estamos fazendo a parte de cima, que você pode vender separadamente, fazer vários triângulozinhos, ou também você depois pode ir aumentando o triângulo e fazer um brinco maior. Combinado? E a nossa agulha é cortador. Então, deixa eu tirar tudo isso aqui, pra gente poder começar a trabalhar, né? Vamos pegar aqui o nosso triângulozinho. Deixa eu tirar aqui a minha linha preta. Eu vou trabalhar com dois fios. Se você... Ó, esse aqui eu trabalhei com um só, fiz ponto médio-alto e costurei todo em volta. Agora, você, como o fio que eu tenho, ele é bem delicadinho, apesar de ser 0,30, ele é bem fininho, eu vou fazer esse segundo aqui com dois fios, pra ver se fica legal, tá? Se eu sentir também que é melhor com um mesmo, trabalha com um, tá bom, turma? Então, vamos lá. Vamos dar o nosso famoso nozinho aqui, pra gente começar o trabalho, né? Olha, eu faço com nozinho. Se você tem outra forma de começar, fique livre pra fazer, tá, gente? Olha. Hum, tá vendo? Então, você vira aqui, ó. Vamos começar o trabalho. Você pode começar por aqui mesmo, ó. Tá vendo? Como eu falei pra vocês, eu tenho o hábito do primeiro, eu deixo ele em branco, né? Pra ele ser o último e fazer um acabamento assim que quase ninguém perceba, né? Ó. Tá vendo? Gente, é bem facinho, bem tranquilo, no mesmo ritmo, né? Ó. Olha, no que eu fiz com o fio, eu fiz o ponto médio alto. Se você não quiser fazer com ponto médio alto aqui, fica a critério, tá, turma? Ai, eu vim aqui que não veio dois, gente. Peraí, vamos acertar. Ok, ó, tem que vir dois. Você pode sim fazer com ponto médio alto, que é essa laçadinha aqui, né? Tão vendo? Introduz. Pra ele ficar bem firme, tá, turma? Bem firme. Peraí que não veio tudo. Opa, desculpa aí. Né? Olha. Se daqui a pouco a gente vai cortar esse fiozinho aqui, tá? Ó. Deixa essa aberturinha aqui e vamos começar, ó. Eu coloquei vinte vidrilhos, que nesse triângulo aqui foi o que deu legal pra mim, tá? Vinte vidrilhos. Ó, fechei, dei acertadinha, virei. Introduzo. Se você achar que ficou meio grosseiro, faça com um, tá, gente? Nada te impede, aí você faz, é, com um e depois vem fazendo as costurinhas em volta pra fortalecer ele, tá bom? Se você quiser, já podemos cortar essa pontinha aqui. Pronto. Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais, né? Pra ficar mais perto, isso. Ó. Laçadinha, introduzo, busco e vamos lá. Segurei, puxei. E aqui vamos, gente, ó, até o final. Já estou passando aqui pelo pino com delicadeza, com cuidado pra não quebrar o nosso pino, ó. Vamos quebrar o nosso pino. Como eu falei pra você, eu tô testando fazer com dois, o outro eu fiz com um. Se eu achar que ficou mais delicadinho, eu vou fazer com um, tá? Vamos ver? A vontade de fazer com dois fios é que o trabalho fica bem firme, sabe? Não fica aquele trem molengo? Essa é a vontade. Os meus fornecedores estão tudo aí na descrição. Muita gente pergunta, Manuza, onde você compra o material? Gente, eu não escondo essa informação de ninguém, tá? Os meus fornecedores, as pessoas, assim, que eu compro, que eu acho legal comprar, tá tudo ali na descrição, tá lá no meu Instagram, tá? Tá tudo lá. Não achei esse ponto legal, não. Tô desmanchando ele, né? Aí tem gente que fala assim, Manuza, mas como é que você faz pra desmanchar com fio de metal? Gente, normal, igual vocês estão vendo aqui, eu desmanchando, tá? Ó. Desmancha, volto com delicadeza. Peguei de novo o vidrilhozinho, tá vendo? E aqui vamos nós, ó. Quando eu trabalho com vidrilho, eu trabalho mais com essa ponta aqui, tá, gente? Pra não ficar muito frouxo. Super dica. Super dica. Vamos lá. 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 Um beijo.